E aí turma, vamos curtir um pouco a paisagem aqui do interior de São Paulo, pertinho da divisa com Minas Estou perto de Mococa, vem cá para vocês andarem comigo Olha que lugar bacana, olha a casona bonita que está fazendo aqui Não sei o que vai ser aqui, mas muito bacana O que vocês me falam? Vou levar vocês ali em cima, vocês vão curtir a paisagem que aqui é muito maravilhosa A paisagem do interior, vamos lá comigo, vamos subir aqui E lá em cima vocês vão curtindo, olha aí que da hora Vamos para a moto turma, passear Vocês me desculpem esse vento bastante, porque eu não sei como é que vai Está ficando aí o áudio Estou conseguindo rosquear aqui turma, só um minutinho Aí, agora conseguimos, vamos lá comigo Vai ficar bonito o lugar aqui Vamos dar uma olhadinha na placa aqui, vocês não tem uma noção do que vai ser aqui Paisagismo e gramas, fazendo águas claras É isso aí, mas vamos lá Vamos subir Vamos passar perto daquela serra lá Vamos curtir aí comigo Vamos subir Vamos fazer um lugar Vamos subir Vamos subir Tchau, tchau. A casinha lá em cima. A olhadinha aqui primeiro, aqui é a subida para a casinha lá. Só que é tudo fechado, aí vocês podem ver aí que... Olha o barulho da cigarra. Vocês podem ver aqui que é essa estradinha que vai subir lá na casa. Mas olha o portãozão aqui. Então não tem como visitar, né? É um lugar bem arrumado. Vamos dar uma voltinha até ali na entrada da fazenda Varginha. Vamos ver se dá para gravar até lá. Vamos lá. Hoje é primeiro de outubro de 2021. Vocês estão aqui comigo na estrada que liga Igarai a Mococa. Lá vocês já estão vendo a serra queimada de fogo. Infelizmente, né? Infelizmente esse fogo coloca fogo aí e aí estraga tudo. E aí 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 Isso aqui alguém recordou aí que já morou por perto? Estamos perto da fazenda Varginha, que é município de Mocóca, que já está perto de Mocóca, é só seguir reto, vamos parar ali na sombra, que está um calor Vou colocar uma graxinha nesse parafuso que está ruim para rosquear Então aqui sobe, aqui vai para a fazenda Varginha, só que lá é fechado também, não pode entrar Vem cá para vocês curtirem um pouco as casas aqui na montanha Aqui é um ponto de ônibus e tenho certeza que bastante gente já esperou aqui, ônibus para Mocóca Vamos esconder um pouquinho aqui do sol turma, você esconde aqui comigo também que está muito quente Uma fraca fazendo barulho aqui no poste Se Deus quiser logo está descendo água aí, já choveu uns dias aí, mas foi pouco Logo em chove aí para esverdear essas montanhas, essas serras aqui Pena que tem bastante lixo aqui que o povo deixa, infelizmente Mas esse vento é de chuva turma, vai vir, mas que hoje está marcando e próxima semana aí também Fiquem com Deus e obrigado pelo passeio Tchau Tchau Tomar uma aguinha porque a garganta já secou Estou com duas mochilas, aqui estou carregando a câmera e nas minhas costas a ferramenta e a água né Porque senão não aguenta um sol desse Até mais, tchau 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 Tchau